Aranha, uma criatura impressionante. A maioria desses animais possuem oito olhos, ou seja, conseguem enxergar praticamente tudo que passa em sua volta. No mundo, existem cerca de 40 mil espécies diferentes, aranhas bem pequenas, praticamente imperceptíveis, aranhas coloridas e também as grandonas. Para muitas pessoas, elas são completamente assustadoras. Eu inclusive só de falar já fico com medo, mano, olhando pro chão aqui toda hora. As aranhas geralmente só atacam quando se sentem ameaçadas e muitas fogem quando percebem a presença de um ser humano, a não ser a aranha armadeira. Essa tem a fama de ser agressiva e ao invés de fugir, ela fica e encara qualquer desafio. Se uma dessas te picar, não, você não vai virar o homem-aranha. Pelo contrário, certamente você vai parar no hospital. Essas criaturas podem ser encontradas nos mais variados territórios, como no mato, telhados e até mesmo dentro de casa. Então é melhor tomar cuidado. Se engana quem pensa que aranhas só caçam insetos. Elas podem capturar e matar animais bem maiores. E com uma picada extremamente forte, movimentos rápidos e inteligentes, não é nada fácil derrotar esse predador. Hoje nós vamos ver as aranhas mais perigosas do mundo. Mas ó, se você aí já é um amigo do canal, tá ligado, né? Desce aí embaixo, clica no gostei que fortalece o nosso canal e vamos começar. Aranha Teia de Funil Abrimos a lista com a aranha mais poderosa do planeta. Para se ter uma ideia, essa espécie está no Guinness Book, o livro dos recordes, como a aranha que possui o veneno mais tóxico do planeta. Ao partir para o ataque, a teia de funil se prende em sua vítima e dificilmente larga, e então injeta o seu veneno poderoso. A substância neurotóxica que ela produz afeta diretamente o sistema nervoso humano e pode ser fatal se não houver tratamento imediato. Sua vítima sente dificuldades para respirar, dor intensa, arrepios e perda de consciência. Antes de haver um antídoto contra a espécie, ela fez várias vítimas fatais. Para nossa sorte, a espécie só pode ser encontrada na Austrália, então se um dia visitar o país, já sabe, mantenha a distância dessa criaturinha perigosa. Viúva Negra Essa espécie é bem conhecida aqui no Brasil. A viúva negra ganhou esse nome pelo fato de matar um macho após a reprodução. Ela simplesmente usa o macho para acasalar e depois devora ele. A espécie é pequena, pode chegar no máximo a 6 milímetros de envergadura. Geralmente, é encontrada em jardins, parques, gramados, mesas e qualquer outro lugar em que ela possa se abrigar. Ao contrário do que pensam, não são aranhas agressivas, mas possuem um poder assustador. Seu veneno contém vários componentes químicos que atuam no sistema nervoso. Ao entrar no corpo, sua vítima irá sentir uma queimação, tremores, dor no tórax, sensação de morte eminente, taquicardia inicial e outras coisas. Para terem uma ideia do poder dessa criaturinha, dá uma ligada nesse vídeo. Nele, temos um escorpião que, ao tentar atacar uma viúva negra, acabou presa em sua teia extremamente resistente. A viúva negra espertamente se protege e começa a jogar mais teia ainda no escorpião, com a intenção de deixá-lo totalmente preso. A estratégia parece estar funcionando, então ela continua amarrando o escorpião. Após ele estar totalmente preso, a viúva negra aplica sua picada e espera o escorpião morrer. Uma criaturinha pequena, porém extremamente poderosa. Aranha armadeira Outro animal bem conhecido no Brasil. A armadeira é considerada a aranha mais agressiva do mundo. Quando se sentem ameaçadas, ao invés de fugir como as aranhas normais, elas ficam, te olham frente a frente e, de uma forma assustadora, levantam suas patas da frente, armando o ataque. Se sua agressividade não lhe surpreendeu, talvez o seu tamanho convença. São incríveis 17 centímetros ao todo, uma criatura gigante. Bom, se encontrar com ela, é só manter a distância. Mas tipo, tem que ser um metro de distância, porque ela pode pular. É, se você resolver importunar esse animal, ele pode pular em você a uma distância de até um metro. Seu veneno é uma toxina extremamente forte e tem uma ação neurotóxica. Ao entrar em contato com seu corpo, a toxina causa dor muito forte, febre, vermelhidão e pode inclusive necrosar a pele. Nesse vídeo temos um exemplo de seu poder. Ao perceber a aproximação de uma poderosa viúva negra, a armadeira rapidamente resolve agir. Ela se aproxima e parte para cima em um ataque certeiro. A armadeira consegue capturar a viúva negra pelas costas. Não há o que fazer, e a viúva negra será um belo aperitivo para a poderosa armadeira. Aranha marrom Mais uma para a lista de animais brasileiros. A aranha marrom é responsável por diversas picadas em nosso território. Isso porque, às vezes, ela acaba entrando em casa e se alojando em alguma roupa. As pessoas acabam não verificando e sendo picados ao vestir a roupa. Diferente das aranhas anteriores, às vezes a picada da aranha marrom passa despercebida e são notadas com os efeitos colaterais, como ferida, inchaço, vermelhidão, bolha, febre e, se não for tratado, pode necrosar a pele. A espécie é bem pequena e raramente ultrapassa os 3 centímetros de comprimento. Ou seja, na maioria das vezes, é imperceptível. Mano, eu já fui picado por essa aranha e é horroroso. Tive que ir no médico. Meu pé ficou desse tamanho aqui. Você lembra, mano? Ficou igual um elefante no meu pé, velho. Não, uma bolha, um trem esquisito na pele. Credo, quero nem lembrar, velho. Ao ser picado por essa criaturinha, o melhor a se fazer é procurar um médico o quanto antes, para evitar complicações mais sérias. Aranha caça-rato Bom, para início de conversa, dá uma ligada na aparência amedrontadora desta aranha. Só de olhar, já causa medo e fobia, né? A aranha-rato ficou conhecida graças às pessoas que acreditavam e espalharam a notícia de que esse animal vivia caçando ratos. Raramente ela ataca os humanos pelo fato de viverem buracos na terra. A aranha-rato pode ser encontrada em todo o território australiano. Seu veneno é semelhante ao da perigosa aranha-teia de funil. Só que no caso da caça-rato, ele é menos tóxico. Além disso, nem sempre ao picar, ela injeta muito veneno. É como se ela controlasse a quantidade que quer injetar. Com isso, raramente suas picadas necessitam de um soro. Convenhamos que, com essa aparência assustadora, a aranha-rato deve ser evitada. Na internet, existem várias batalhas entre aranhas e outros animais. Se vocês quiserem ver, deixem nos comentários que iremos fazer um vídeo dedicado somente à batalha de aranhas, como essa em que uma aranha acaba capturando um sapo que acabou não resistindo ao ataque e morreu. E o que acontece quando um sapo gigante encontra com uma aranha perigosa? Deixem nos comentários se vocês querem ver essas batalhas incríveis de aranhas. Não se esqueçam de clicar no gostei, demorou? Espero você em nossa próxima curiosidade. Um grande abraço, beijo do tio Nathan, mano, e valeu!